Música Gente, estou aqui com o resultado Eu vou até colocar essa parte aqui em primeiro no vídeo Vocês verão Porque eu anunciei que ele teria bicarbonato E não, ele é de cloro com detergente só Tá? O de bicarbonato é outro Também é da mesma cor Já está inclusive embaladinho aqui, ó Eu já embalei ele já Tá? Já está aqui Então esse aqui é só um sabão Mais um sabão potente, tá? Com cloro e detergente Tá? E também é perfumado Ó, soltou fácil Eu vou colocar aqui, ó Tanto pode ser assim Deixa eu ver se vocês estão vendo Sim Pode ficar melhor Esse aqui, vamos ver se vai sair fácil Ou não Saiu Tá, ó Esse aqui ficou um pouquinho a mais Se vocês venham assistindo o vídeo Vocês verão que esse aqui Foi o que ficou Por último E coube menos Tá? Opa, já soltou Então tá aqui, gente Esse aqui é o sabão com cloro e detergente Tá? Eu vou só tirar uma foto Dele Minha filhinha não está aqui para me ajudar Está na igreja Mas eu posso tirar uma foto Para ficar bonitinho Para a gente poder guardar Tá? Então, gente Espero que vocês tenham compreendido Nosso sabão está lindo Ficou o meu Faltando o meu famoso Tapinha no bumbum Do sabonete Ou Sabão Tá? Ó Eu não gosto de fazer muito assim não Quando ele está fresco Ele não tem 24 horas não A gente pode bater até assim, ó Viu? Sem problema algum Tá? Esse é o meu famoso Tapinha no bumbum Do sabão Espero Que vocês me perdoem Mas dessa vez, né? Estou cometendo muitos furos Mas são Os remédios As coisas Tudo que a gente está fazendo Mas com o tempo A gente vai melhorar Ainda bem que eu Faço as coisas Com amor Com dedicação E não deixo de falar a verdade Para vocês Isso que eu acho Que é o principal Informar vocês Eu errei sim Aconteceu isso sim Não é meu Importante é isso A gente lidar com verdade Tá? Amo vocês, ó Demais Olá, gente Bom dia Mais uma receita Receita pequena Que estão me pedindo Dos meus sabões Sabões que eu faço Meu sabão de bicarbonato Com cloro Estão me pedindo Só que estão me pedindo Para colocar cor Então hoje Eu vou ver se consigo Colocar uma cor Não o azul Talvez o verde Tá? Então nós vamos fazer O sabão de bicarbonato Da garrafa pet E somente Com meio litro Já tenho pedido Também com 250 Que eu vou fazer Também Hoje Para vocês verem Tá? Então aqui, ó Funil Deixa eu dar só Olha se vocês estão Vendo legal Tá Tá dando para ver sim Meio litro De óleo Aqui Eu tenho 50ml De cloro E 50ml De detergente Nós vamos dar Uma mexidinha Para purificar Esse óleo Branquear ele E fica até melhor Para a gente colocar A cor depois Ó Ficou um leite Gente Ó Igual o leite Coisita linda Tá? E aqui agora Com o é Deixa eu terminar De colocar Esse copinho aqui Eu vou colocar Aqui água Água E soda Sem heleno de cada Super 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 Rápido E Também Vou colocar Gente Eu vou tentar Colocar esse corante Aqui Tá? Ele é alimentício Mas eu tenho Do outro Xadrez Xadrez Eu não gosto Muito não Se esse aqui Eu não pegar Ó Abrir agora Para vocês verem Aí a gente Coloca O xadrez E vou colocar Também Esse Esse de limão Que eu tenho Só não tá aqui Parecendo aqui Porque já tá Bem Antiga Bem Antiga Eu mesmo Botei Doze Que beleza Então vamos lá A gente vai adaptando Rapidamente no topo Então ó Pelo que a gente Pode ver aqui Não pegou Esse corante Não pegou Então nós vamos Lançar Uma onda Esse aqui Para ver se ele Ele já tá no ponto Já para poder Tirar Já tá no ponto Para poder tirar Vamos ver se pega O corante Vamos ver Rapidamente Rápido Foi muito 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 rápido Ó Tá no ponto A gente tirou A tranca rápida Eu vou botar Para poder tirar Prontinho Aqui já A gente não precisa Ficar Então vamos lá Gente Os potinhos Estão aqui Fiquei Minas Vem deada Ó E aqui O restante Não é problema não Eu deixo ela aqui Eu deixo ela aqui Cuidada para baixo Tem que fazer assim Bem rápido Mesmo Ainda vai dar mais um Porque eu vou ficar aqui Esperando descer Certo gente? Deixa eu passar o paninho aqui Ó Aqui agora Só Ter paciência Para descer Isso aqui Então deu certo Botando xadrez O outro Não deu certo não Né? Aí aqui ó A gente ó Dá uma alisada Eu não sei Se vocês estão vendo Né? Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu tampar aqui Que eu vou ver Se vocês estão vendo Isso É claro que vocês não estão vendo Isso Agora ficou melhor Então vou deixar aqui ó A garrafa assim Para eu poder colocar aqui Nesse outro Porque Pegou ponto Muito rápido Muito rápido mesmo Aí aqui é só a gente Acertar Sabão super potente Tá com cheirinho de limão Que eu botei esse Esse de limão Sabão de bicarbonato Com 500ml De óleo Feito em garrafa pet Vai sair um com menor quantidade Eu me pedi para fazer Só com 250 Vamos fazer então Pediu Eu vou atender Tá bom assim? Olha só Tá escorrendo Escorrendo Eu boto aqui Então deram dois potes e meio Mais ou menos Tá gente? Você que me pediu Está aí O que você queria Beijão Vamos lá